Fala galera, se liga só, preparei uma mega aula para vocês, então se eu fosse vocês eu não perdia por nada, fica ligado até o final, eu tenho certeza que vai ser muito bacana para vocês. Meu nome é Bruno Macedo, seja muito bem-vindo ao canal Soft 99 TV, seja você robista, profissional, está no lugar certo, vou pedir a moral de sempre para você se inscrever no canal, ativar o sino porque toda terça e quinta-feira está rolando conteúdo novinho aqui para vocês. Seguindo a nossa pegada ceras e selantes, eu estou aqui com a cera mais conhecida e mais vendida do mundo galera, que é a Dark Black, essa cera tem 300 gramas, ela vai render até 70 veículos, é muito caro pessoal, inclusive eu tenho relatos de pessoas que fizeram até mais de 80 veículos para vocês terem ideia, eu vou passar até a sacada aqui para ela ter um rendimento melhor, vocês vão entender, é uma super cera, ao contrário que eu já mostrei para vocês aqui da Alcolors, aquela cera de entrada, na correria, aqui pessoal, também não deixa de ser uma cera aí de entrada, inclusive para quem tem alto volume, muitos carros de lavagem e enceramento, a Dark Black vai muito bem até pelo seu rendimento aí, 300 gramas por quase 70 veículos ou mais, dependendo de como você utiliza, então aqui para quem tem volume, para o profissional é muito interessante, não é à toa que você encontra a Dark Black em muitas estéticas automotivas, em muitos lava rápidos e não é à toa que é a cera mais vendida no mundo, tá? Aqui a gente tem uma proteção de carnaúba, seguindo a pegada carnaúba, a gente falou da Alcolors, a gente falou da Authentic, aqui também na Dark Black é uma cera de carnaúba, tá? A proteção dela vai ser de 60 dias, 2 meses também, assim como a Alcolors, assim como a Authentic Premium, ela também segue essa linha de 2 meses de proteção, beleza? Essa cera, apesar dela ser indicada aí, como diz aí, Dark Black, para carros cores escuras, ela pode ser aplicada em qualquer cor de carro, sem dificuldade alguma. Porém, nos carros cores escuras, ela vai ter um rendimento de brilho, de profundidade muito melhor, vai evidenciar melhor a coloração escura, mas nada impede que você aplique em carros cores claras, porque ela não tem abrasivo, ela não é uma cera cleaner, inclusive ela tem proteção contra raios UVs, UVB, proteção tem aqui nessa cera, tá? E ela não vai manchar plásticos, borrachas, nada disso, fechou? Vamos mostrar a aplicação para vocês aqui, ela tem o case também, ela já vem com o aplicador, beleza? E assim como eu já dei a dica para vocês para abrir a lata da Soft, encostou aqui, fez o barulhinho, abriu, fechou? Agora eu vou ensinar uma sacada para vocês aqui, para ter um alto rendimento dela, tá certo? Aplicador de espuma, vou puxar aqui, ó, água, um pulverizador com água, eu vou umedecer o aplicador, ó. Pode umedecer ele mesmo, ó, tá? Umedeceu, apertou, ó, beleza? Está bem úmido e é assim que eu vou aplicar a Dark Black. Vamos pegar ela aqui, ó, para vocês verem, que é bem simples, vou encostar o aplicador aqui umedecido, ó, vou dar uma rodadinha para lá, sem fazer força nenhuma, ó, rodadinha para cá, Pode ter certeza que já tem a quantidade certa aqui que eu preciso, ó, vamos dar aquela espalhada, ó, e aí a gente começa a aplicação. Vamos espalhar aqui o movimento circular, não precisa de força, ó, ela não é uma cera limpadora, pessoal, é uma cera protetora. E para finalizar, aquela passada vertical, horizontal, para garantir que toda superfície tem um filme de proteção, ó. Bom, finalizada a aplicação, eu vou aguardar aqui cinco minutos e é muito natural você ver a aplicação da Dark começar a ficar meio opaca, não tem problema, é uma característica dela, a gente vai aguardar esses cinco minutos, mesmo que ela fique opaca, sem problema algum, e a gente vai entrar com a remoção aqui, vamos aguardar. Galera, dado o tempo, vamos fazer a remoção, pano de microfibra, não tem segredo, ó, a remoção da Dark, tranquilo também, assim como todas da Soft, né, ó, vou tirar dos cantinhos aqui, virou para dar aquele checkmate, ó, e feito aí a aplicação e remoção da Dark Black, cera de carnaúba 300 gramas, rendendo aí até 70 ou mais veículos, dispensa comentários, é importante você ter essa cera aqui na sua estética, porque o rendimento é altíssimo, o custo por veículo acaba saindo baixo, então você vai fazer várias lavagens com enceramento aí, com muito sucesso e qualidade, com a cera mais vendida do mundo. E aí, galera, curtiram a aula? Eu falei para vocês que ia ser bacana, a gente gravou uma série de vídeo-aulas aí, vai começar a rodar para vocês, então curte, compartilha, porque, ó, está rolando conteúdo fresquinho toda terça e quinta. Obrigado!